Olá pessoal, como é que vocês estão? Já estamos aqui na feira de gado de campo Grande Alagoas para fazer mais uma pesquisa de preço do gado para vocês hoje é sábado 14 de 10 de 2023 quem não for inscrito no meu canal se inscreva, curte e compartilhe que aqui é Lielson Cabral, criador do canal A Vida no Sítio quero mandar uma alô para toda a galerinha aí de Penedo que está acompanhando nosso canal para o nosso amigo Fábio lá em Berilo, Minas Gerais para o nosso amigo Cicinho lá do Espírito Santo e nosso amigo Raimundo lá de Piauí estamos juntos e misturados quem não for inscrito no canal se inscreva, curta e compartilhe vem para a loja que aqui é muito gado bom aqui é a feira de campo Grande Alagoas menino olha a boiada extra aí que é do nosso amigo seu Denis é coisa extra vem para a loja chama na bota e manda boa e vai descendo e trabalhando quero mandar um alô para toda a galerinha aí que acompanha meu canal que está sempre curtindo e compartilhando estamos juntos é show, segue o vídeo e aquela galerinha que não recebeu alô deixa nos comentários aí para receber alô toda semana viu de acordo com o que eu for fazendo o vídeo eu vou mandando alô para vocês, beleza? estamos juntos olha a bezerrada do nosso amigo João Carlos aí agora aí é este primeiro é de luxo é sua também olha a primeira de luxo aí olha olha como é a pedida essa aqui é 2.400 a 2.400 pessoal aí agora é filé vem para a loja comprar coisa boa este agora no Rio quanto é só essa no Rio na grande 2.500 2.500 e só a vez meia 2.400 2.400 agora parece um bezerro olha que coisa boa de luz vem para a loja deixa o número para contar 98206 9002 é isso aí falar com o nosso amigo João Carlos valeu olha primeira cria segunda cria parede de fêmea agora aí é este é mesmo olha olha coisa esta aqui topada vaquinha boa topada pessoal vai vender quantos litros 10 quadros eu garanto 10 quadros acaba de tirar mais 10 quadros eu garanto olha o homem é desenrolado mesmo olha vaca jeitosa aí quanto é o valor 6.800 6.800 bom de tirar o leite agora é ser arrumado agora aqui não precisa acorda não olha agora aí é mansa de qualidade quantos litros essa? quantos litros? quantos litros? esta está falida esta dando 9 litros na espuma está 8 litros falida olha está meio inflamada está meio inflamada 9 litros e o preço dela? está 8 litros qual é o preço dela? 6.200 6.200 agora a coisa mansa é esta e a raça olha quem está aqui o teté do leite olha o outro potência ali tem um amigo o nome dele é barriga de burra todo dia todo sábado ele acompanha você e é todo sábado para o meu canal olha você é o homem topado eita vamos desenrolar olha aí extra aí quem é mansa barriga de burra olha agora aí é isso olha pessoal olha pelo fuma e essa outra de quem é? é do bia olha a raquinha do bia olha aí as outras leis do nosso amigo marquinha essa daqui é do bia quanto é essa? 5.500 5.500 essa aqui olha coisa extra também só tem vaca extra quantos litros? 7 litros é esta valeu marquinha que obrigado por ir vendo quer deixar o nome para contato só na feira só na feira valeu olha a garrota daqui do nosso amigo é nada o homem e o estiro eu sou uma boiada testada o nosso amigo Fábio Vaqueiro representando São Sebastião aqui na feira de gado de Campo Grande agora hoje vem garrotada aí e já estava patiando que é para vender o lote olha misturou foi Fábio vai pode separar fica à vontade ficar à vontade de separar para os caras comprar ligeiro aí o loto agora essas pretinhas aqui é capa de revista olha 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 a como é as pretas aí a boiada maior quanto é é a como aí eita promoção a mil setecentos tá olha 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 mil setecentos conto agora aí é promoção que cega a rota agora que é melhor tem que ter parte seca para segurar olha chama e aí meu amigo beleza olha nossa amiga aí topado comprando gado a mil setecentos olha a maior sospir olha vai ficar só os grandes né diga vou deixar só os grandes tá tirando os pequenos e ficando os grandes olha ficando salzista pessoal aqui agora é capa de revista olha capa de revista aí daqui a pouco vou pegar o número para o Fábio é isso aí vamos para o próximo que tem uma tainha aqui daqui a pouco pego o número com Fábio aí para vocês entrarem em contato vai a rocha é isso aí falar com nosso amigo Fábio Raquel a boiada do nosso amigo Edivane um metestado trouxe salgado primeira de luxo agora vem umas garrotadas aí gente olha garrotada quantas arroba aí garrotada com 12 arroba olha garrote com 12 arroba extra aí olha agora é diferenciado qual é o preço 3200 3200 olha agora aí tem fêmea não só macho agora é diferenciado mesmo o garrota é topado olha o Aloysio está esperando os gados chegarem olha o piseu passou fumando nele valeu uma amiga de ron tamo ron olha o outro ali cadê seu gado já tá lá né valeu outro garoto olha pareinha extra aí dos nossos amigos dos fazendeiros filhos de Luiz manso é ele olha olha tá um feroz mesmo olha alisando por todo canto eita que os cabos agora vão se interessar é melhor olha agora é manso mesmo qual é a pedida 5 mil 5 mil reais pessoal aí 2 e 500 cada 5 mil quanto os homens atestados olha o outro fazendeiro ali filho de Luiz ali se virou para não ser filmado é um feroz ele nem viu olha os outros fazendeiros olha dá um desses fazendeiros é o filho de divânio e esse subindo a divânio olha os homens tudo na feira aí na feira de gado de campo grande como é as vacas parede é olha como é há 5 mil as vacas parede ali olha isso diferenciado e aí meu garoto beleza veio para a rofeira hoje você está numa travada da boboca de fome olha os fazendeiros quem manda lá é você lá na roça lá é você eles é no gato agora você é na roça lá eita são desenrolados quer deixar o nome para contato só na feira só na feira procura nosso amigo Luiz aqui que encontra valeu meu garoto te obrigado por venda valeu fazendeiro olha é a boiada do nosso amigo Zebra corre diretamente do Sergipe esse é o homem rei de Sergipe com a boiada extra olha olha agora aqui é boi olha como é Zebra olha 1700 cada boião desse boiada de 10 arroba aí vem para logo e para tirar é mais caro para tirar de 3 é 2,200 aí olha sirva de girava ali olha olha os homens desenrolados aqui os boi mistiça a 1700 um pelo outro só que para tirar é mais caro para tirar o preço muda vamos para o próximo vamos para o próximo olha o gado nosso amigo negro aí só boi só garrota o garrotada este aí está no grão para botar no par né medicar olha o bulhar menino olha o bulhar olá como é aí a 2 500 a 2 500 a 2 500 olá valeu olá olha nossa amiga aluísio representando nosso amigo do sítio coitinha representando o sítio coitinha o homem atestado cadê o gato está chegando está chegando é isso aí vem já estou mandando um abraço para o meu amigo Zé de Porto Real de Colégio olha um abraço para o nosso amigo Zé de Porto Real de Colégio para ele e a esposa e todos de Colégio eita uma atestada valeu aluísio olha ó uma bezerrada extra aqui agarrotada é de nosso amigo negro extra aí primeira de luxo vem para a loja ô nego é como aqui mesmo 2 400 só 2 400 conto vem para a loja aqui é de nosso amigo negro da feira em Campo Grande em Arapiraca um momento desenrolado quando entrou só está assim de caminhão cheio fazendeiro rei topado vem para a loja vem para a loja estamos aqui no guardo nossa amiga está em batata nossa amiga está em batata está se recuperando graças a Deus que Deus abençoe então é a sua recuperação aí logo você está aqui de novo mais nós aqui na feira aqui negociando a como aí essas becerradas olha 4 no rio é 2 500 que é fora a vaca né aí as 4 quanto é só essa mochinha aqui 2 500 qualquer uma é 2 500 qualquer uma é 2 500 agora vamos até achar de mim está desenrolado no rio é boa e grande quantas roubam no rio dessa 9 10 10 10 10 10 será que está mochadando é né às vezes pega a cria acaba nem sabe e aquele quem aí vai filma essa boiada aí eita pera 15 mil real olha é queima de estoque olha é no preço é no preço e tem bezerra tem tudo né só bezerra só bezerra e aquela bezerrinha ali só bezerra só bezerra aí olha olha bezerra agora agora é boa a nuviada do rapaz olha cada nuvia grande aí olha nuvia extra aí 2.500 agora aqui é cumpridão olha quer deixar não para contato só na feira só na feira valeu meu amigo muito obrigado para a gente só olhando mesmo olha só olhando ele não pode ouvir o nome dele não que ele já fica olha o Tonho já está até se escondendo que é filmado demais toda feira os caras já sabem quem é ele aí está lascado olha o Aloysio ali está só esperando o gato chegar na fazenda olha pessoal uma boiada aqui agora não sei quem é acho que não pode ser de compra este aqui olha nosso amigo João Carlos passando ali chega vai caladinho ele viu vem para logo vem para logo que é a feira de gato em Campo Grande Alagoas quem não for inscrito se inscreva curta e compartilhe menino vamos chegando aqui no currado nosso amigo seu Denis parece nosso amigo seu Denis não está olha já estamos aqui no currado nosso amigo seu Denis olha trouxe uma bezerrada extra hoje o seu Denis olha coisa extra diferenciada a bezerrada do homem só não vou saber o preço era para ter perguntado o preço que eu vi ele neste ano olha olha o boiada primeira de luxo vem para logo vem para feira de gato de Campo Grande Alagoas aqui tem mante o gato bom tchau tchau Obrigado.